Olá, chuazeiro! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Melhores Times da NBA. E hoje eu vou falar do Boston Celtics de 2008, que fez uma final sensacional contra o Los Angeles Lakers. Antes de eu continuar, uns recadinhos rapidinhos aqui para vocês. Deixa seu like, dá aquela força aí para nós, que ia nos motivar ainda mais a continuar fazendo esse tipo de vídeo. Deixa nos comentários aí as suas dúvidas, o que você gostou, o que você não gostou e principalmente quais são as suas sugestões para os próximos vídeos desse tipo que eu vou fazer para vocês. E lembrando que a gente batendo essas metas aqui no nosso Instagram, o Bruno tem uma camiseta autografada pelo James Harden, que pode ser sua. Então vamos lá, antes da gente começar a falar do vídeo de hoje, da análise tática de hoje, vamos lembrar só um pouquinho da história de Boston e Lakers. Já se enfrentaram 12 vezes em finais de NBA, 9 vitórias do Boston e 3 dos Lakers. É a maior rivalidade da NBA de todos os tempos, exatamente por causa desse número de finais. Tudo isso começou lá nos anos 60, onde o Boston massacrava o Lakers. Fieram uma sequência de 7 vitórias contra nenhuma dos Lakers naquele período. Nos anos 80, quando chegou o Magic Johnson, juntou ali com o carinha do Jabar, os Lakers achavam que iam detonar e na primeira final que eles tiveram contra o Boston, eles perderam de novo. E aí depois eles deram um troco e acabaram ganhando duas finais nos anos 80 contra o Boston. Depois, lá agora em 2008 e 2010, houveram mais duas finais, onde cada equipe ganhou uma vez. Nós vamos ver hoje a de 2008 e depois também vai ter a de 2010 mais para frente, o que eu vou mostrar aqui do Lakers para vocês. Mas o que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo? A equipe do Boston juntou 3 superestrelas da Liga na época, que era o Ray Allen, o Kevin Garnett e o Paul Pierce. O Paul Pierce já estava lá, os outros dois vieram através de trocas. Não pensa que é fácil para um técnico lidar com 3 grandes estrelas assim no time. Cada um quer o seu protagonismo e o que não é pouco. E o cara tem que lidar com isso, ele tem que ter um controle muito grande e ser muito persuasivo com todos os jogadores. Porque você pensa, ah, tem os 3 beleza, mas você tem que pensar no resto do time também. Então nós vamos ver exatamente quais são as jogadas que o Doc Rivers utilizava para explorar o que cada um tinha de melhor. Principalmente o Paul Pierce e o Ray Allen, que eram as principais armas ali no ataque, junto com o Kevin Garnett. Nesse primeiro vídeo, a gente vai ver uma situação de pick and roll, onde o Paul Pierce, ele é o bloqueador e vai jogar com o Rajon Rondo. Numa praticamente metade do campo de ataque, como a gente pode ver muito bem aqui. Tem todo esse espaço para eles atacarem, enquanto que os outros 3 companheiros aqui, tem 2 aqui já, que é o Kevin Garnett e o Kendrick Perkins. E o Ray Allen aqui também. Para deixar a defesa do lado contrário, ocupada, e que ajuda a não chegar tão rápido enquanto eles jogam esse pick and roll. Então a gente vai ver aqui a situação, o Paul Pierce bloqueando e fazendo um... Não é nem um roll, né? É quase que um pop aí, não muito aberto, para ele aproveitar essa vantagem. Então o que ele faz aqui, ó? A hora que ele vai receber essa bola, ele nem olha se ele tem o chute ou não. Então ele simplesmente já viu todo esse espaço vazio, ele vai poder simplesmente ter todo esse caminho livre aí para ir para a cesta. Como a gente vai ver, ainda consegue uma falta em cesta. Então aqui agora a gente pode ver rapidamente todo esse movimento. E olha como fica mais fácil da gente enxergar isso aqui. Tá certo? E nessa situação, a gente vai ver como o Boston explora muito bem o Ray Allen saindo de bloqueio. É, um jogador, um catch and shoot, gatilhaço, utiliza muito bem esses bloqueios para ter uma posição boa e fazer um bom arremesso. Então a gente vai ver uma situação que a gente costuma chamar de diamante. Eu vou explicar para vocês o porquê. A gente começa aqui, ó. Aqui a gente já pode parar um pouquinho. O que a gente vai ver? O Paul Pierce vindo para cá, ficando nessa situação. Aqui está o Kendrick Perkins, o Kevin Garnett e o Ray Allen aqui. Então o que a gente vê aqui, ó? Uma situação que forma um diamante, né? Vamos voltar aqui um pouquinho para frente, onde a gente consegue ver a situação. E aí a gente vê o Garnett fazendo esse bloqueio aqui. Aqui está o Kobe Bryant que está defendendo o Ray Allen, que vai cometer um erro. Por quê? Qual que é o erro que o Kobe faz? Quando você está marcando um chutador, o ideal que os nossos técnicos sempre falam é que você siga ele. Para tirar exatamente o arremesso e força ele bater para dentro. E aqui o Kobe, ele vai passar. Ele não vai fazer isso. Ele vai tentar cortar o bloqueio, né? Então aqui, espera aí que aconteceu um negocinho. Então vamos ver aqui, ó. Nessa situação, olha o Kobe por onde que ele vai passar aqui. E o que acontece com isso, né? O Garnett não é bobo. Ele vai dar um passinho para cá, para exatamente parar o Kobe e deixar todo esse espaço para o Ray Allen fazer o arremesso completamente livre. Você deu esse tipo de espaço para o Ray Allen, ele não vai perdoar. Então aqui a gente pode ver aí muito mais dinâmico o vídeo. Olha aí como o Kobe tenta cortar o bloqueio e toma a bola de três. Sempre pensando que você está defendendo um arremessador, você tem que ajudar muito pouco. É que eu quero mostrar aonde aí que o Ray Allen tira vantagem, mesmo sem estar com a bola. E por que ele faz isso? É onde ele vai, a inteligência de basquete do cara, ele vai fazer uma coisa para ajudar o companheiro dele e conseguir uma cesta fácil. O que a gente vai ver aqui agora, ó? A gente está vendo que o Rondo está aqui e vai jogar um pick and roll com o Kevin Garnett desse lado da quadra. Desse lado aqui da quadra. Aqui a gente está vendo o Ray Allen que está sendo marcado pelo Kobe Bryant e o Paul Pierce aqui sendo marcado pelo Radmanovic. O que ele vai fazer aqui, né? Ele vai fazer um bloqueio para o Paul Pierce e por que isso vai criar uma vantagem? E eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Exatamente nesse momento é onde tem o bloqueio. O Paul Pierce vai entrar aqui. E por que ele entra livre? Porque o Kobe que está aqui, ó. E ele está marcando o Ray Allen. Não quer tomar outra bola de 3 como a gente já mostrou no vídeo anterior. Ele não vai fazer uma ajuda no Radmanovic. E o Radmanovic também comete um erro. Em vez dele empurrar um pouquinho o Paul Pierce para forçar ele um pouco mais para lá e ele conseguir passar no meio. Ele não. Ele vai tentar cortar o caminho. É onde ele fica no bloqueio mais uma vez. Desse lado aqui, esse pick and roll faz com que esses três jogadores estejam preocupados com a bola. Deixando esse dois contra dois aqui e esse bom bloqueio que o Ray Allen faz para uma cesta fácil. Nesse exato momento que o Radmanovic corta. O Paul Pierce vai receber a bola aqui. Não vai chegar nunca. É uma cesta bastante fácil para o Paul Pierce. Então agora a gente pode ver de uma maneira mais dinâmica como que toda a defesa acaba se preocupando, dificultando muito as ajudas. Ah, Guilherme, beleza. Mais ataque, entendemos e tal. Mas e defensivamente o que eles faziam? O que eles tentaram fazer? Tirar o volume do principal jogador contrário da equipe que era o Kobe Bryant e o Paul Gasol. Então aqui a gente vai ver uma situação muito clara onde a defesa do Boston vai dobrar em cima do Kobe fazendo ele soltar a bola. Aqui a gente vai ver o Kobe marcado pelo Ray Allen. E olha já aqui a situação da defesa do Boston. Praticamente quatro jogadores dentro do garrafão e o Rajon Rondo aqui próximo também de entrar. Então quando ele recebe a bola nessa situação, pronto. Aqui a gente já vai ver o PJ Brown, se não me engano, ou o Kenneth Peckles. Kenneth Peckles já largando completamente o Lamar Odom aqui para fazer essa ajuda, para fazer essa dobra, para forçar. Eles até deixam aqui um pouquinho de tempo o Lamar Odom completamente livre embaixo da cesta. Mas a gente já vai ver aqui o Paul Pierce pronto para fazer essa recuperação. Então se o Kobe não passa direto, já vai ter, essa vantagem já vai se perder. E é exatamente, ele quer bater ainda para dentro. E mais uma vez a gente vai ver um, dois, três, quatro jogadores praticamente. E quem que eles vão deixar aqui livre, né? O Luke Walton, que não era um jogador que tinha um volume muito grande. O Derek Fischer, que está aqui, tem um ângulo de passe muito ruim para ele. O Paul Gasol e o Lamar Odomo, as ajudas já estão chegando nele. Então isso vai dificultar bastante o Kobe aí, ó. Praticamente três jogadores em cima dele. Um, dois, três. O que vai acontecer aqui? Ele vai acabar forçando um passe. Não consegue. E aí, bola perdida é a melhor coisa que você tem aí para um contra-ataque fácil do Boston Celtics. Vamos ver aqui de forma dinâmica essa defesa. E como que parece que ele tem espaço. Mas na verdade ele vai encontrar praticamente um muro aí. Tendo muita dificuldade para fazer esse passe. E tomar essa cesta fácil do Boston Celtics. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de mais um vídeo de análise tática dos melhores times da NBA. Novamente, deixe seu like. Deixe a sua curtida. Deixe a sua dúvida. Sua sugestão. O que você não entendeu. O que você entendeu. Para eu explicar para você aqui nos comentários. Beleza? Até a próxima. Tchau!